Fala galera do Integral TV, tudo bem com vocês? Estão acompanhando a nossa saga Mr. Olimpia hoje aqui na Dragon's Lair vai rolar um super treino de inferiores com a Fran, a nossa atual campeã Miss Olimpia e a Rayane que também vai competir na mesma categoria. E a gente quer mostrar para vocês principalmente essa diferença e individualidade no fisiculturismo, porque mesmo que seja a mesma categoria que elas vão competir juntas, a Fran tem um físico e a Rayane tem outro e elas tem cada uma a sua individualidade. Então elas vão treinar juntas, porém cada uma vai treinar os exercícios que elas podem. Gente, nessa reta final, qualquer detalhe, qualquer exercício faz toda a diferença e as duas querem apresentar o melhor físico naquele palco. Então vem acompanhar com a gente o treino da Fran e o treino da Rayane. Meninas, está chegando a hora, o campeonato é sexta-feira. Vem comigo e quem vai passar e esse super treino para elas é o Vitor Cabial. Bora! 4 5 5 Última semana aí, com a Fran. A Fran está incrível, melhor condicionamento da vida dela. Então a gente está realmente sim, muito animado pelo que está por ver. A Fran vem para defender o título pesadíssimo. Acho que isso aí é... Para o mundo inteiro. O mundo inteiro está vendo a Fran aqui na academia e é nítido isso. Acho que ela vem para defender a sua coroa. Vai ser difícil tirar essa coroa dela, viu? Muito difícil. Bora, Fran. Sem acelerar. Sem acelerar. Vamos. Vamos tirar o melhor daqui. Vamos. Eu falo que eu gosto de fazer o trabalho o ano inteiro para chegar nessa fase a gente se divertir. E estar aqui com a energia, com todo o time da Integral Médica, todo mundo torcendo. Está a Aline, o Vitor, está aqui. Então assim, é incrível. Minha família também aqui do meu lado. Então não poderia ser melhor, né? E hoje estou feliz que eu comi duas refeições de carboidrato. Então estou super feliz. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o atleta ele vence quando ele vence a si mesmo, né? Então isso eu já venci. Porque com certeza o atleta que eu fui ano passado não tem nada a ver com o atleta de agora. Esse ano eu me tornei muito mais forte mentalmente, fisicamente. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença no palco também. Nessa fase a gente avalia o físico todos os dias de manhã e aí a gente vai vendo aonde está segurando mais água. Então hoje eu resolvi mexer bastante na região do posterior e do glúteo da Rayane para a gente estimular aí pelo exercício a empurrar um pouco essa água. Ela ainda está peridratando com 8 litros hoje, o físico está vazio. Então hoje é um treino mais focado mesmo ali nos posteriores e a gente vai fazer um pouquinho de glúteo também. Sim. E eu expliquei para a galera no início do vídeo que nessa fase final de competição, ainda mais uma competição a nível olímpica, qualquer detalhe faz a diferença, né? É, o que acontece? Não só a estratégia de treino, de dieta e hidratação é diário. A gente olha de manhã cedo, avalia o físico, amor, vamos puxar um pouquinho mais. Não, hoje vamos botar um pouco mais de carbo, dó hoje. Hoje ela está comendo carbo, treino de perna, a gente vai fazer algumas refeições de carbo. Então é diário. Então faltam aí 4, 5 dias, é todo dia avaliando e todo dia mudando a estratégia de acordo com as respostas. 4, 6 sem acelerar o número 5, 3 sem acelerar. Está sendo tão especial, não por estar classificada para o Mister Olympia, mas como está sendo, da forma como está sendo, Tá sendo mágico É literalmente um sonho Poder viver isso aqui do lado da Fran Que foi a minha inspiração Desde quando eu comecei a competir Então tá sendo incrível Você sabe amiga Acho que é muito recíproco A gente sempre torceu uma pela outra E hoje a gente tá aqui dividindo E a Fran sempre falava assim Amiga, você ainda vai estar no palco do Olympia comigo E aí profetizou E hoje a gente tá aqui juntas Não, eu que não vou competir Eu fico chorando de ver Eu não tô emocionada Porque essa sensação que vocês estão sentindo Você imagina que pra mim Faz pouquíssimo tempo que eu entrei na Integral Tá aqui Não é só fato de tá aqui Tá aqui qualquer pessoa consegue vir pra cá É estar pela Integral Com esse suporte da empresa Poder acompanhar o trabalho dela de perto Eu tô vivenciando tudo que vocês estão fazendo Então eu tô super emocionada E assim Aline Pra gente é muito maravilhoso A gente tem a Aline junto agora no canal Justamente pra fortalecer Porque assim, a gente sabe que no nosso meio Feminino ainda O fisicoturismo tem muito preconceito Então ela vindo Trazendo mais informação Trazendo mais vídeo pra vocês Eu acho que cada vez As pessoas vão abrir um pouquinho mais a mente Sobre o fisicoturismo feminino E isso é maravilhoso pra todos nós Pros atletas Pras pessoas que amam esse esporte Eu acho que o fisicoturismo vai crescer Muito mais ainda no Brasil E a gente foi uma feliz crise Montamos uma bela equipe Muito Dois Até mais três Mais três Você consegue Vambora Três Só aqui Trato Você pode Dois Só mais um Só mais um Lá embaixo Lá embaixo Lá no talo Lá embaixo Lá embaixo Lá no talo Os olímpicos estão agachando Até o talo Como hoje é um treino geral de perna Então quando o treino é geral Eu gosto também de dar essa Abusada na amplitude para pegar geral mesmo. É um rato que a gente consegue fazer com bastante conforto aqui nas articulações e isso que a Frank dizia dela está agachando assim completo é porque ela realmente quer trabalhar todo o membro inferior. Não vai fazer um agachamento parcial tentando trabalhar mais quadriscos, nada. Ela quer trabalhar, hoje ela está livre para trabalhar membros inferiores completo. Então essa é a melhor estratégia para ela. A gente está vendo como o físico dela está respondendo. Duas refeições de carbo hoje, já foi direto para a perna. Então a gente está só começando. Fala para as meninas, não queira que acabe justamente por isso. Porque é tão rápido e se você piscar o olho você perdeu. Então assim, esteja presente de corpo, alma e coração. Tem que pensar em cada segundo ali, no backstage, em cima do palco. A gente, às vezes a gente vê as meninas tão ansiosas, que elas dizem, ai que eu tô doida que passa e tal. Só que aí depois que passa, gente, ó, acabou. E o que acabou é o arrependimento de você não ter aproveitado, de você se deixar dominar pelo medo. Aí você se deixa dominar pelo medo e não vive aquele momento. Não esquece o medo, esquece a cobrança e fala, uau, meu momento de brilhar. E curte. A gente passa tanto perrengue na preparação, passa fome, passa sede. Aí ali no palco é a hora de, literalmente, um momento mágico da preparação, né? É o momento do palco, de você mostrar todo o trabalho feito por meses, anos. Ai, gente, é incrível. Tá sendo incrível viver tudo isso aqui. Não para de fazer força, não para. Nove, não para, não entrega, não entrega, não entrega. Mais duas, mais duas, não entrega. Mais uma, briga, briga, briga. Ai, como eu te falei ali na metade do vídeo, aproveita esse momento. Porque a gente se cobra tanto para apresentar o nosso melhor, para representar as pessoas que acreditam no nosso trabalho, para representar os nossos patrocinadores, marido, todo mundo que está com a gente. Mas às vezes a gente esquece o maior motivo, somos nós mesmos. Aquele negócio é quando você chega lá no final da vida e você fala, eu aproveitei cada segundo, cada momento. Então não deixa que ninguém te tire esse gostinho, esse prazer de estar no palco. Se blinde, feche a tua mente, saiba que você está ali por você. Que é o maior motivo, aproveita cada segundo. Aquele palco é mágico. Tenho certeza que você vai brilhar muito, você brilha sempre. Tenho certeza disso, amigo. O seu lado, que eu sempre elogiei tanto, sempre falei tanto, né, Antônio? Engraçado é que algum tempo atrás, eu lembro direitinho, como se fosse hoje, a gente foi assistir aquele campeonato que você foi campeã, no Olimpia Brasil, em Campinas. E aí depois do campeonato, a Rayana ainda não tinha estreado na NPC, né? Aí a Rayana com aquela ideia de estrear na NPC, você falou, amiga, vem para a NPC, amiga, você tem espaço, amiga, a gente vai subir junto na Olimpia. E assim, hoje, estar aqui vivendo isso, é a concretização que a gente acreditou em tudo que você falou para a gente. Você pode até achar que não, mas aquilo ali, você não tem noção o quanto aquilo martelou na cabeça da Rayane. Ela olhou para mim e falou assim, amor, eu acho que ela foi muito sincera comigo. Eu falei, amor, ela foi muito sincera com você. Eu falei aquela coisa, a tua luz não apaga a minha. A minha luz não apaga a sua. Elas se completam. Eu acho que o palco do Olimpia não faria sentido algum se tivesse apenas uma atleta boa. Então, assim, a tua luz, a minha luz, faz com que o palco brinque muito mais. Somam. E é o que a gente está aqui para isso mesmo, para somar uma para a outra. Não existe absolutamente nenhuma rivalidade entre eu e a Fran, pelo contrário. Ela curte o meu trabalho, eu curto o trabalho dela e a gente soma uma na vida da outra. E eu espero que assim seja sempre. Com certeza, amiga. Obrigada pelo treinamento. Obrigada pela parceria de sempre. Ai, gente, eu queria que vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo. Eu espero que vocês estejam sentindo. Eu estou arrepiada de ouvir as duas. Bom, se a Rayane está sentindo, imagina eu que estou vendo isso do lado de fora, e ao mesmo tempo tão perto, né? E eu não sei o que seria da gente, do conteúdo feminino, se não fosse a Aline aqui mostrando tudo para vocês. Porque, né, Fran, é tanta correria. A gente sempre quer mostrar, mas quando a gente não tem uma âncora para estar ali, passando, a gente como atleta, a gente precisa, porque, gente, é tanta coisa envolvida que a gente não consegue. Então, quando tem uma âncora assim, dessa magnitude, puxando os vídeos, é por isso que está aí essa qualidade, é por isso que está aí essa emoção, que a gente conseguiu transmitir tudo isso para vocês. É, e o pessoal está acompanhando. Falaram, nossa, não sei o que seria da Aline nesse integral flex para acompanhar tudo em tempo real, né? A intenção do nosso trabalho é fazer com que vocês se sintam próximos, fazer com que vocês acompanhem como é a finalização, como é o treino. Vocês viram que são detalhes que fazem toda a diferença. Eu espero de coração que vocês estejam curtindo e acompanhando tudo, tá? Todo dia está saindo vídeo novo, então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações para sempre que chegar vídeo, apitar aí para você e acompanhem, porque nós estamos fazendo história e vai ser surreal esse campeonato na sexta-feira. Vai! Obrigada, Aline! 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 Obrigado.